O Domingão é diferente hoje, né rapaz? Deve estar concentrado para o jogo, treinou. Não, mas isso é natural. A partir do momento que a gente tem um jogo decisivo como esse, qualquer minuto de trabalho é importante para essa preparação. E hoje, no domingo, independentemente se fosse acordar cedo ou não, foi um trabalho, por mais que seja reprodutivo, porque só o fato de você se exercitar e ter um foco durante o treinamento em cima desse jogo, isso já ajuda bastante. Eu estive nas ruas, Bernardo, esses dias, bati um papo com a torcida. Cara, acho que 100% dos entrevistados estão confiantes numa reversão de placar. O grupo também pensa assim, como é que está a questão do otimismo para a quarta-feira? Olha, eu acho que seria ridículo da nossa parte falar que a nossa confiança em nós mesmos não teríamos. Então, a gente está com uma confiança muito grande em cima desse jogo, pelo fato de ter a torcida do nosso lado, de ter a independência, de ter essa invencibilidade. Claro, a gente sabe que essa invencibilidade não ganha o jogo, mas isso traz um receio ao adversário. Então, a nossa confiança está super grande para que a gente possa reverter essa situação. A gente sabe que, no mínimo, a gente precisa de dois gols, mas a gente tem que pensar no primeiro para que as coisas possam acontecer naturalmente dentro do jogo. Bernardo, bom dia. No Globo Esporte de ontem, a gente mostrou uma conversa sua com o Marcos Rocha em que o assunto parecia ser uma possível negociação. Existe alguma proposta, alguma coisa de concreto? Gente, eu já falei que não vou falar mais sobre isso. O meu presidente falou adiante da Esporte TV ao vivo, que eu tinha cinco propostas, e acho que isso é natural, o jogador conversar sobre isso em off, porque aquilo ali que fizeram ali de entrevista durante o treinamento, eu ainda não tinha visto, mas aconteceu. E o meu foco é adiante desse jogo, um jogo super importante, um jogo decisivo, um jogo que representa muita coisa para o Atlético, representa muita coisa para os jogadores, representa muita coisa para a história do Atlético. Então, o foco tem que ser totalmente em cima disso, transferência vem ao segundo caso, e se eu não falo mais sobre isso, isso cabe ao presidente, cabe ao meu empresário, cabem aos meus procuradores. Eu estou diretamente ligado a esse jogo, porque eu sei que esse jogo pode ser também um dos mais importantes para mim. Em relação ao jogo, o que você acha que o Atlético precisa ter e fazer para reverter essa vantagem do Unius? Olha, precisa ter paciência, precisa ter tranquilidade. A gente sabe que vai ser um jogo truncado, um jogo difícil, um jogo complicado, mas não podemos sair atacando de qualquer maneira, defendendo de qualquer maneira, querendo o gol a todo instante. A gente tem que ter tranquilidade, tem que ficar com a bola, não fazer nada diferente. As coisas vão acontecer naturalmente, as coisas vão acontecer no momento certo, na hora certa. Então, fazer o que a gente vinha fazendo feito durante os outros jogos, com mais entrega, com mais dedicação, com mais concentração. Esse jogo exige da gente, não só o 100% da gente, isso aí vai exigir mais do que isso. Bernard, você falou que o Atlético joga em casa, quarta-feira contra o Unius, tem um bom retrospecto jogando no Orto. E o que deu para tirar lá da equipe argentina? O Atlético teve chances também de marcar com você, com o Ronaldo também, no segundo tempo. O que deu para conhecer sobre eles, o que o Atlético pode explorar aqui em Belo Horizonte? É uma equipe, diferentemente das outras da Argentina, é uma equipe que joga e deixa jogar, e tem um trio de ataque também muito rápido. Então, deu para tirar várias coisas diante dos vídeos, já estamos conversando, já estamos diretamente pensando em cima desse jogo, no que a gente pode fazer, no que a gente pode melhorar. Diante de um jogo como esse, acho que a gente tem que tirar tudo o que pode do adversário, e estamos fazendo isso. Então, qualquer dúvida que a gente poderia ter, a gente não vai poder ter em cima desse jogo, porque, novamente, não vai exigir erro, e vai exigir muito mais da gente. Então, isso aí é um fato que está todo mundo ciente, e a gente sabe disso, e vai buscar o máximo, e dar o máximo que a gente pode. Bernardo, uma outra situação diferente hoje, você vai estar torcendo pelos seus companheiros de casa, é mais complicado acompanhar eles, ficar torcendo de casa, do que não estar lá dentro do campo para poder ajudar. É complicado, a gente sabe que ficar de fora é ruim, independentemente da situação, a gente sabe que foi por uma situação que vai precisar de estar todo mundo muito bem na quarta-feira, então, independentemente se estou fora ou não, eu vou estar torcendo, vou estar acompanhando, meus companheiros são amigos também, e a gente quer o bem não só deles, mas também a vitória, porque a gente sabe que a gente tem um jogo complicado, a gente está em cima disso, está focado em cima dele, mas também a gente não pode esquecer, totalmente, uma competição como o Campeonato Brasileiro. E, pelo resultado que o Nils conseguiu lá na Argentina, 2x0, se eles fizerem um gol aqui, complica bastante a situação do Atlético na Libertadores. Em todos os jogos, o Atlético tomou um gol, pelo menos um gol nessa Libertadores. E lá no jogo da Argentina, a gente percebeu que você e o Diego Tardelli fizeram quase que uma cobertura dos laterais, ajudando bastante na defesa. Aqui, no Independência, tem que ser diferente, tem que ser mais ofensivo para evitar dos laterais do Nils subir, como é que tem que fazer para evitar de tomar gol para facilitar a vida do Atlético? É, porque, como uma semifinal, a entrega tem que ser muito grande, independentemente seja dentro ou fora de casa. E a gente sabia que os dois laterais do Nils apoiavam muito, e eu e o Tardelli teve que fazer essa cobertura, teve que ter essa entrega perante o grupo. E no Independência, não é fazer nada diferente, a gente tem que ter essa entrega, tem que correr atrás, tem que marcar, tem que correr, tem que se entregar. e dar, como eu disse, dar 110%, 120%, porque isso vai exigir da gente. Então, se tiver que correr até a linha de fundo para marcar, se tiver, ter que tirar forças para atacar também. A gente vai ter que fazer, independente, é claro, com consciência, tranquilidade, paciência, mas sabendo que isso vai ajudar o grupo. Nas oitavas de final, Bernardo, contra o São Paulo, o Atlético entrou na Independência já classificado, digamos assim, foi 2x1 lá em São Paulo. Contra o Tijuana também, um empate 2x2, o Atlético no 0x0, quando entrou em campo, já estava classificado. Agora, pela primeira vez na Libertadores, o Galo tem que reverter uma situação, uma situação inédita para o time na competição. De alguma forma, isso gera uma pressão? A pressão sempre vai existir no futebol. Sempre. Isso é natural. A pressão, a crítica, o elogio. A gente vive todas as situações e o jogador tem que estar preparado para ela. uma competição com a Libertadores perante a semifinal, um clube grande como o Atlético, a pressão sempre vai existir de resultados, a pressão sempre vai existir de jogar bem, de estar dando o seu máximo, de estar tendo a entrega em todos os jogos. e isso é natural. A gente sabe que é uma pressão, essa pressão vai ser um pouco complicada pela situação da partida, mas a gente sabe que a gente pode reverter, mas é lógico que a gente respeita bastante a equipe do News, é uma equipe também muito qualificada. Então, são situações que vai depender da gente do que a gente vai ter iniciativa diante do jogo. então é natural essa pressão e todo mundo sabe lidar com ela já. Então, é correr atrás dos nossos objetivos e métodos dentro desse jogo e cada dia mais, até o momento do jogo, a gente está o mais preparado possível. Ô Bernard, você já se deu muito bem contra o Equipes Argentina, sua estreia na seleção, aquela vitória nos pênaltis, fez três gols no Arsenal também lá. Isso serve um pouco de motivação para você nesse momento contra o News? Olha, se eu tivesse, se eu não tivesse vivido essa situação de ter ganhado o Super Clássico das Américas diante da seleção da Argentina, de ter feito os três gols diante do Arsenal de Sarandir, eu tinha que estar me motivado em cima desse jogo. acho que a motivação para o atleta, ele tem que estar sempre em cima do que ele quer e do que ele procura. Então, se eu estivesse pegando, no momento, a pior equipe do mundo, uma equipe dentro dessa situação, uma equipe complicada, perante uma pressão como essa, a minha motivação tinha que estar a mesma. então, isso aí é natural, todos têm que estar motivados o máximo possível, porque a gente sabe que esse jogo vai ser uma guerra, vai ser complicado, e a gente tem que estar preparado para ele. Galo, Galo!